Bom dia galera do meu canal, Rainha do Taco, Saudades do Sertão, aqui nós estamos no estado da Paraíba, no município de Santa Helena, Paraíba, aqui ar seca, já começou, parou de chover, o inverno já terminou, estou mostrando aí para vocês verem, como é que é aí, como é que está, você aí que é aqui de Santa Helena, da região do Nordeste que está em São Paulo, para vocês matarem a saudade, ar novo aí, como é que está? São Paulo, Minas Gerais, vocês aí de Bernardino Batista, Triunfo, Icozinho, Ceará, vocês aí de Nazarezinho, São José de Piranha, Patos, Carrapateira, estão em São Paulo aí, mata a saudade aí, São João do Rio do Peixe, Cajazeiras e toda a região aqui do Nordeste, Aí gente, já carreguei meu carrinho também aqui, que é um saco de milho, está tudo carregado aqui o carro, esse aqui é o dia a dia do trabalhador da roça, aí eu estou gravando esse vídeo aqui, né, para o meu canal do YouTube, aí vocês curtam, comentam esse vídeo, mata a saudade, as vacarias, aqui não é minha não gente, aqui não é minha não, Essa terra aqui não é minha não, aqui é do pessoal que eu planto com eles, ó, aqui é o gado aqui, ó, do pessoal aqui, aqui é a casa de seu louro, grupo, de grupo antigo aqui, que Dona Emília ensinava, e é isso aí, vocês matam a saudade aí do sertão, ó, vocês aqui que é do Nordeste, que estão longe aí do nosso sertão, mata a saudade aí, valeu, galera, tchau. Tchau, tchau.